Rapaziada, me mandaram demais esse vídeo aqui do Perinão, corintiano, inclusive parece o Juliano que estava jogando no Corinthians, só que está mais magro, o Juliano em forma, o Perinão acho que jogava no lugar do Juliano, enfim, ele comentando a renovação do Abel Ferreira, vamos ver aqui, vamos comentar em cima, like no vídeo aí por favor, que você que está chegando aí, já é de casa, deixa o like aí, vamos ouvir o Perinão, inclusive ele tem um símbolo da Inter de Limeira, ali vi muito jogo da Inter de Limeira, já viu, já fui muito no Limeirão aí, não sei se o Perinão é de Limeira, mas saudosa Limeira aí, morei há muito tempo, vamos ouvir aqui o Perinão falando da renovação de Abel Ferreira, tem caras muito sensatos aí, corintianos, sangue bom aí, o Gão, o Gão é parceiro nosso, Marcão, Raiz também, gente boa demais, vamos ouvir o Perinão aqui, não ouviu o vídeo tá gente, não ouviu o vídeo, vamos com vocês aqui, a gente vai pausando, vamos lá. ... segundos para acabar 2024, se o português ir embora, a notícia do momento, ele vai ficar, velho. Bom, o contrato do Abel não é segredo para ninguém, né, e até dezembro de 2024, quase ele saiu, ou pelo menos surgiu o interesse ali do Al-Sahad e tal, seria o técnico mais bem pago do mundo, já tinha feito vídeo sobre isso e tal, ... e reza a lenda que o Abel ia terminar o contrato atual com o Palmeiras 2024 e ia vazar, né, velho, com alegria da geral aí, né. E agora surgiu uma notícia no GE, em vários veículos aí, que ele tá renovando, né, que ele está acertando a renovação, tá quase tudo certo aí, questão de detalhes para Abel Ferreira ficar no Palmeiras. ... então vamos trocar uma ideia para os palmeirenses, os meus amigos rivais, queridos aí do canal, beleza? Não conheço o Trump, seja bem-vindo, se inscreva, fiquei dois dias sem postar vídeo, tive que viajar, resolver uns problemas familiares aí, mas estou de volta, estou fazendo conteúdo para vocês, tá? Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, começo de ano, estou precisando de WhatsApp, que está ali, conta... ... muito murmurinho que ele ia sair, teve interesse do Brighton, teve interesse do Alçade para ser o técnico mais bem pago aí do mundo, superando o Guardiola, Antelote, etc, né, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Silvinho, Silvinho tá bem, né, velho? Eu endurei os caras, não, Silvinho tá bem, mas no Corinthians ele tava mal, caralho, desculpa, gente, né, fala... Mas não é o Silvinho que tá mal, ô Perinão, é o Corinthians que tá mal, ô, com todo respeito aí, se tu colocar o Guardiola no Corinthians, ô Perinão, na boa, né, vocês pegam o meio de tabela do mesmo jeito, não há santo que seja milagreiro nesse nível, não, cara, não é o técnico que tá mal, é o Corinthians que tá mal, ninguém consegue fazer milagre, não, bicho. Fala pra lá, eu falo pra lá quando eu tô bravo, mas eu fico louco, velho, os caras não, o Silvinho, eu sei que tem o Silvinho, isso foi merda no Corinthians, cara, pô, o cara melhorou, Ainda bem, pô, o Silvinho é um moço sagrado, pode se tornar o Guardiola, o Tite, pode ser um deus, Tele Santana, pode ser o Abel Ferreira, mas no Corinthians ele foi mal pra caramba, velho. Ah, rapaziada, eu falo de... eu já fui nervoso, vamos falar do Palmeiras, dessa porcada aí, vai, velho. Olha, é o seguinte, ele ia ficar, né, até o final do ano e etc, né, já tava, pô, teve o interesse do Brighton, ele não foi, do Alçada, teve falar de Valência, falar de Benfica. Dá, rapaziada, pô, o Abel vai terminar agora em 2024 e vai sair, velho, e vai sair, ele não vai renovar o seu contrato com o Palmeiras. Só que a notícia de agora, velho, 4h20 da tarde, é, está marcada, né, já teve, aliás, já teve a reunião da Titia Leila com o Abel Ferreira, no final de 2023, deixou tudo engatilhado para o Abel Ferreira renovar, no mínimo, até o final de 2025. Então, ele fica 24, fica 25 e, muito provavelmente, vai renovar ainda mais depois, né, até 2027, essa é a promessa da Titia Leila. Vai ter, vai ter eleições, né, presidenciais do Palmeiras, Titia Leila ficando, ela garante a Abel até o final de 2020, puta que pariu, velho. Até o final de 2027, rapaziada. Abel Ferreira pelo Palmeiras, eu vi que o negócio tava feio, mas não sabia que tava... E, assim, dá pra entender o desespero dele, cara, e pelo seguinte, eu entendo também, quando o Corinthians tinha o Tite, tá, tudo bem que não era nesse nível, o Tite não chegou nesse nível de dominância aí, mas eu ficava torcendo, cara, falava, pelo amor de Deus, alguém leva o Tite embora, alguém enrapa com o Tite embora. Quando o Tite foi pra seleção, cara, não vou comemorar, nem comemorei igual o nível que esses caras fizeram, né, mas eu fiquei extremamente feliz, falei, cara, ainda bem, ainda bem, porque o Tite, o que o Tite fazia com o Corinthians era bizarro, meu amigo, era um negócio assim, você fala, cara, como que o Tite consegue extrair tanto desse time do Corinthians, é loucura, entendo? Então, 253 jogos, 145 vitórias, 61 empates e 47 derrotas, o homem teve 47 derrotas em 253 jogos, velho, é um bagulho assim, absurdo, dois campeonatos brasileiros, duas libertadores, dois paulistas, recopa, supercopa, copa do Brasil, vai ter novamente a supercopa do Brasil contra o São Paulo, vou assistir o jogo, vou fazer uma análise sem clubismo pros meus rivais, tanto palmeirense quanto São Paulino, tá? E a respeito do Abel Ferreira, velho, é mais um chute no saco, velho, é mais um chute no saco dos rivais, de nós, que odiamos o Abel Ferreira pelo que ele faz no Palmeiras, é um monstro, cara, é um cara assim incontestável, o trabalho do Abel Ferreira é incontestável, você pode questionar Tite na seleção, você pode questionar o Dorival, você pode questionar a porra, mas você não dá pra questionar o... eu nem consigo lembrar de outro nome legal, mas você não consegue questionar Abel Ferreira, velho, sinto muito, rapaziada, não dá pra questionar Abel Ferreira, não dá, porque o cara ele ganha tudo, até quando ele não tem peças, como foi no Brasileirão ano passado, cara, eu tinha certeza que o Botafogo seria campeão daquele campeonato, eu tinha certeza que o Botafogo já tinha levado o Brasileirão, eu tinha certeza que após aquele, aquele colossal 3x0, aquele primeiro tempo estupendo, maravilhoso no Newton Santos, aquele 3x0, que era pra ser um 7, velho, o Botafogo sovando a porcada, eu louco, eu tava em êxtase, eu tava... ah, que delícia, o Botafogo pá pá, o Botafogo campeão, e depois acontece aquele segundo tempo, rapaziada, tem algumas coisas que eu não vou superar, dentro do futebol, vocês, me veio o nome de uma pessoa, que eu não vou falar também, né, velho, vocês, que off, né, velho, uma coisa que eu não vou superar, que me veio a cabeça agora, Palmeiras 4x3 no Botafogo, o Corinthians contra o Flamengo na final da Copa do Brasil com o Vitor Pereira, que o Fagner era pra ter matado o jogo, Matheus Vital, os caras perderam o pênalti, e Palmeiras e Corinthians em 2000, que você, palmeirense, você vai concordar? Eu sabia que isso aí doía nos caras, eu tenho certeza que isso aí doía nos caras, velho, dois anos seguidos eliminando, aquilo ali foi um absurdo, velho. Comigo, que o Corinthians é muito mais time que o Palmeiras, mas é muito mais time que o Palmeiras, com o jogo na mão, olha os caras, vocês são fora também, eu sei do Corinthians, Edilson, Vampeta, pô, jogo na mão, velho, na mão, e o Corinthians conseguiu tomar aquela virada, que aquele gol que o Galeano achou, que eu não sei até hoje, que eu não sei aquele homem ruim, aquele gol no Dida, velho. Ô, Pereira, não, tem um negócio chamado camisa na Libertadores, tem um negócio chamado camisa na Libertadores. 99, a gente ganhou a nossa, beleza, 2000 a gente eliminou vocês de novo, hoje nós somos tri, mas o Corinthians é igual o Sormani falou uma vez, sinto muito, né, tem que citar o Sormani aqui. Palmeiras chega na catraquinha, passa o crachazinho assim, ó, a prova de uma vez. Chega o Corinthians com o crachazinho pra passar lá na catraca, o negócio vai pi, 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 tem que chamar alguém da Comembol pra fazer o Corinthians passar na catraca. O Corinthians não tem tradição nenhuma em Libertadores, cara. Vocês podem falar que vocês são grandes aqui no Brasil, time de massa, mas isso é um fato. Palmeiras é o time que mais tem gols na Libertadores, né, aí tem três títulos agora também, mais vitórias, mais participações, é o time brasileiro que de longe domina essa competição. Então, ali, ali a gente tava só judiando de vocês mesmo, né. Tem coisas que eu não consigo superar, tá, mas voltando pra realidade, a nossa realidade é esse tom, tá, rapaziada. Abel Ferreira deve ficar no Palmeiras mais um ano e agora vindo reforços. Cara, mas é bom, no fundo, como o corintiano é péssimo, mas vamos ver o lado bom da situação ruim. Força Corinthians a melhorar, força São Paulo a melhorar ainda mais, a Flamengo a contratar mais e vão pra dentro, velho. Eu gosto disso, que o rival tá forte, a gente tem que ficar igual, velho. O Augusto Mello aí botando ordem na casa, contratando o cara bom, que tá devagar aí na frente, mas vamos lá, vamos se reestruturar e vamos chegar nos caras e vamos lá dos caras, velho. Cara, esse do Augusto Mello que ele tá falando aí, o cara tem uma pica pela frente, hein. Ele vai pegar 120 milhões da Vaidbet lá, mas a dívida do Corinthians, meu irmão, ela é quase impagável. É a mesma coisa que você financiar uma casa no Brasil e o negócio, e aí literalmente o que eles fizeram com o estádio, né. Estão devendo um bi, um bi. Então isso é mais remediar o Corinthians ali a curto prazo, né. Você trazer o Joãozinho, o Zezinho, um reforçinho de destaque e comprar a torcida ali por dois anos. Porque a dívida do Corinthians é um negócio assim que se for seguir a risca perinão, tu vai assistir Série B de sexta-feira, hein, meu parceiro. Fé no pé, eu confio que você vá assistir um Corinthians e Série B de sexta-feira, tomando uma gelada, eu confio nisso, viu, pai. Ah, eu acredito fortemente, eu tenho fé no Senhor que isso acontecerá. Vamos ganhar do Palmeiras no Allianz de novo, vamos ser campeão lá dentro dos caras de novo. É assim que é bom, o Palmeiras tá bem forte, o Corinthians já tá bem, velho. Porque eu tô vindo aqui, ó, representar a Fiel, quando a situação tá ruim, mas a situação vai ficar boa também, velho. E a gente vai igualar vocês, vocês queiram ou não, porcada. Então vocês estão felizes aí, o negócio, a notícia é boa pra vocês, tal, mas beleza, velho. Mas nós vamos chegar nos seis, pai. Nós vamos chegar nos seis, beleza? Na humildade, com respeito, respeito pra caramba o palmeirense. Metade da minha família é palmeirense, metade da minha família é corintiano. Tenho um carinho pelos palmeirenses e palmeirense aí que são lindas. Nossa senhora, eu tenho um azar porque eu sou consigo palmeirense na minha vida. Mas tá bom, vocês são maravilhosas. Respeito vocês, mas o Palmeiras se foda, velho. O Palmeiras cai, o Palmeiras exploda. Mas tá bom. Se vocês bem, a gente vai tá bem também. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Mas cara, isso que ele falou aí, quando o Palmeiras tá bem, o Corinthians tá bem, isso é o contrário, tá? Quando o Corinthians tá bem, quando o Corinthians tava bem, quem lembra 2012 aí, quem lembra as outras épocas do Corinthians? O Palmeiras tava mal. O Corinthians viveu o seu ápice e o Palmeiras quase o seu fundo do poço ali em 2012, 2011. E hoje o Palmeiras muito bem, né? E o Corinthians mal das pernas. Eu acho que essa dicotomia que fala, né? Essa dualidade, que esse ying-yang, quando um tá bem e o outro tá mal, essa dualidade existe até entre Palmeiras e Corinthians, né? Eu não consigo ver os dois times assim num momento muito bem. Se você for ver, talvez aquele recorte ali de 99 e 2000, né? Talvez ali. Mas cara, concordo ali com eles, né? Quando, muito nesse ponto dele falando do Abel, né? Ah, o Abel, o Palmeiras, reforçando com o Abel, o Palmeiras se organizando, força os outros times a estarem bem. Mas assim, uma coisa é você ficar bem por oito anos. Que é o que o Palmeiras faz, né cara? Desculpa aí, Perinão. Tem que te puxar pra realidade. Uma coisa é você ficar bem por oito anos. Outra coisa é você ficar bem por duas temporadas. Você monta um puta time, que nem o Corinthians fez aí. Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, Paulinho. O Corinthians fez isso em 2021? Me ajudem aí se eu estiver errado. 2021, 2022, já desmantelou todo o time. Já teve que vender todo mundo, porque comprou jogador. Trouxe ídolos aí, né? Ídolos... O Gil, por exemplo. O Gil, pô cara, o Gil veio com o Corinthians com 40 e 45 anos. Ele tava agachar. O Gil se fez um agachamento na academia lá no Vorta. Tão velho que o cara tava. O Wagner, saca? O Wagner não aguenta mais. Então assim, eles trouxeram uma safra. Eu entendo uma safra no Corinthians. Que contrataram lá pra uma, duas temporadas. Então assim, talvez possa montar time pra duas, três temporadas. Mas cara, time pra... Não é nem time, né? É gestão. Gestão pra se manter durante 10, 20 anos. Não sei nem se o Galo tem esse cacife, tá? Gestão pra 10, 20 anos, assim, em altíssimo nível no futebol brasileiro. Só Palmeiras e Flamengo, hein, cara? Só Palmeiras e Flamengo eu vejo hoje. Vamos ver aí, né? Se o Corinthians chegar... É bom que o clássico, os clássicos entre Palmeiras e Corinthians vão subindo o nível, né? Mas, Perinão, é recíproco aqui, tá? Por mim, você vai ver jogo de sexta-feira. Mas um abraço pra ele aí, tá? Foi muito sensato. Tentou até esconder o clubismo um pouquinho aí na análise, mas não dá, né? Não é que torce assim até o final mesmo. O clubismo sempre transparece. Fechou, rapaz? E tamo junto. Um abraço, Perinão aí. Dá um like aí. O vídeo dele também tá aqui embaixo completo. Fechou? Segue lá também. Tem essa não. Apesar de ser corintiana aí, né? Todo mundo tem seus defeitos. Mas aqui é a resenha que a gente leva em conta. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Abração. Eu vou de palestra.